Hoje a gente continua a jornada e com uma missão. Nesta etapa da viagem, tem mascote em posto de combustíveis. Olha o frentista do rosto. Nada de dormir, em especial se o Mutum estiver por perto. Vocês estão enxergando o verdadeiro despertador do Pantanal. Essa ave, mas ela grita de manhã e ela vai para um lado e ela vai para o outro. Em comunidade pantaneira, crianças e bichos. Se você não apertar, ela não vai morder. O negócio é deixá-la livre. Ela quer ir, ela vai. Se ela não quer, se você forçar ir, ela vai se defender. Tem animal que esbanja talento na interpretação. Perfeita é essa imitação de morte. Embarque nessa viagem com a gente. Já na primeira parada, surpresa. Não dá para resistir de jeito nenhum. Bom dia, bom dia. Então é verdade isso? Falaram que tinha um pôr de gasolina, que tinha um... O bezerro frentista. Não é sensacional? Não, é sensacional. Eu fiquei apaixonada por esse bicho, porque ele vai atrás do dono do posto para tudo quanto é lugar. Isso é diferente, né? Diferente, né? É, mas que é o seu... A mãe morreu... A mãe morreu no parto e salvou ele, né? Conseguimos tirar ele, né? E aí estamos criando ele na mamadeira, né? Eu estou pensando em levar ele comigo, já que eu sou mãe de dois. Difícil mesmo é não se encantar com o bezerro. Docilidade pura. Mas a expedição precisava continuar. Bora, vai, mano. Larga esse bicho. Não, não posso. Não aguento. Só que a nossa jornada tinha um outro propósito. Nós estamos na porção mais oriental do Pantanal Mato Grossense, que eu conheço. É a primeira vez que eu venho para cá. Rio Mutum e toda essa região desses banhados, nessa época da seca que nós estamos. Quer dizer, mesmo assim, com toda a diminuição do volume de águas, né? Abrindo os campos aqui, essa região, mesmo nessa época, tem lagoas espalhadas por tudo quanto é lugar. É maravilhosa. Uma região muito rica, verdadeira. Esse aqui, quando você fala em Pantanal, imediatamente você lembra desse lugar. Deixamos o bezerro mascote para ir atrás da nossa missão. Foram dias e dias percorrendo a região. Um lugar que já brinda a gente desde o amanhecer. Oi, Mutum. Mutum por todos os lados. Aliás, uma ave que corre risco de extinção. Afinal, é alvo de caçadores. Mas mesmo assim, no Pantanal é até comum avistar esses animais. Começar o dia assim já é um bom sinal. A gente está aqui porque a gente veio atrás da sucuri amarela. Uma sucuri bem típica aqui da região do Pantanal. Completamente diferente da outra sucuri. Ela é toda pintadinha, mesclada entre amarelo e preto. A gente vai sair pelos rios, sair pelas lagoas que tem aqui, nesse lugar que tem muita água que vocês vão ver, procurando esse animal. Mas por enquanto, eu vou dar um bom dia para quem me acordou bem cedo, né meninos? Percorrer o Pantanal é garantia de encontrar beleza. Realmente, a vida selvagem pulsa no céu, na água, por terra também e bicho cheio de estratégia. Essa cena corta o coração da gente. Vocês acham que a gente ia mostrar uma coisa dessas para vocês se não tivesse jeito de voltar atrás? Volta! Bicho morto a gente não gosta de mostrar não, só bicho vivo. Não, exatamente. Mas olha que perfeita é essa imitação de morte. Performático sim, mas tem explicação. Essa técnica dele, quando ele é apanhado, de se fazer de morto, é justamente para poder fugir de um predador. Muitos predadores, assim que veem que a presa afrouxa, afrouxam a pegada. E é aí que ele escapa do predador. Esse é o famoso tropiduros, casca grossa aqui. O lagarto mais comum que tem aqui é esse sujeito. Aliás, um gênero super comum em vários locais do Brasil. O lagarto ganhou o rumo dele e nós fomos explorar a vizinhança. Fomos a uma comunidade às margens do rio Cuiabá. Por lá, uma turminha se divertia com brincadeiras distantes da tecnologia, que hoje é praxe entre a criançada. Mas nós interrompemos por um bom motivo. Nós temos uma missão. Vamos achar uma caranguejeira que, na verdade, já está vista. Quem já viu? Todo mundo já viu, então. Todo mundo conhece. Mas não é que todo mundo goste. Mas todo mundo conhece. O negócio é o seguinte. Eu achei ela no pé de banana. Se vira aí. Caranguejeiras são bichos que podem viver até 15 anos uma caranguejeira. Pensa, 15 anos é muito tempo. Nenhum cachorro que vocês têm aí é capaz de viver tanto tempo. Não é verdade? Ah, com certeza. Então, assim, são bichos muito legais, injustiçados. Pessoal, a caranguejeira, a aranha, que todo mundo tem tanto medo. Agora, alguém sabe como é que ela vai fazer pra se defender? Porque todo bicho precisa de defesa, certo? Como que ela vai fazer? O que ela tem pra se defender aqui? As pespas. As o quê? Você falou? Isso. Isso mesmo. O que ela faz? Ela raspa as últimas duas perninhas. Já viu isso? E faz aquela poeirinha. Aquilo se respirar não é bom. Ah, dá alergia, né? E qual é a outra coisa que ela sabe fazer? Picar. Exatamente. Eles sabem tudo, Manu. Sabem tudo. Sabem tudo. Eles estavam tímidos, né, Richard? Agora, vamos ver se a timidez continua. Quem é que agora vai... Você vê que ela tá caminhando na minha mão. Quem vai pôr a mão aqui e esperar ela caminhar sobre a mão? A linda? Olha isso. Olha lá, ela vai sentir. Olha, linda! Vai, Lelê! Vira a contrária mão, assim, ó. Isso. É que se picar assim, dói menos, entendeu? Tô brincando. Uma a uma, as crianças mostraram coragem e interesse. Legal? Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Ele por baixo. Tá lendo? Ó, o que é? Essas são... Essas que a gente chama de quelíceras. São os dentões aqui. É esse que injeta o veneno. Só que pra gente não faz mal esse veneno, né? Porque é muito fraco. Faz mal pros bichos que ela pega. Ela é um bicho bom, porque ela come um monte de insetos que a gente não gosta, que ficam ali perturbando. Ela adora. Ela tem quatro pernas de cada lado. Aí vocês vão falar, ah, mas peraí, tem algo errado. Vamos soltar ela de novo aqui, ó. Quatro pernas, né? Uma, duas, três, quatro. Mas tem cinco de cada lado, não tem? Hum, por quê? Tem dois como se fossem bracinhos, que chamam de pé de palco. São os da frente. Esses da frente são o pé de palco. Essas aqui são... Esses outros aqui são as pernas. E como é que ela assusta? Ela assusta se você falar em cima dela. Por isso que fala sentido de aranha. Tá ligado em tudo. Aqui, ó. Ó, viu? Ventou. Qualquer mudança do ambiente, ela percebe. Você curtiu, né? Não é um monstro, é? Tó, Tia, Manu. Te vira agora. Você que pegou, agora você devolve onde você achou. É importante lembrar que mesmo a toxina da caranguejeira não fazer mal ao ser humano, a picada vai doer. Por isso, a manipulação desse animal nunca deve ser feita sem conhecimento. Vai que não é uma caranguejeira. Vai que é outro tipo de aranha que tem algum tipo de veneno, né? Quer dizer, a gente mexe porque a gente já tá acostumado a mexer, então a gente sabe direitinho como faz pra vir e como deixar bem tranquilo. Então, já sabe. Não precisa ter medo. Mas também não precisa pegar, né? É isso? Beleza? Então tá bom. Ela vai voltar pro mesmíssimo lugar que a gente encontrou com ela. Continua a sua vida tranquilamente. E pronto. Lição dada, lição aprendida. Ali na comunidade, as crianças agora têm mais informações sobre as caranguejeiras. Depois da aula, hora de provar o apetitoso almoço. Sem cerimônia, logo nos servimos. Comidinha caseira e saborosa. Antes da despedida, a dona Joana definiu muito bem o lugar onde vive há 50 anos. Eu gosto do meu lugar sim, eu gosto do meu paraíso. Foram pelo menos 10 dias rodando pelo Pantanal Norte. E entre uma história e outra, finalmente atingimos a nossa meta. Demorou, mas a recompensa veio. Você pode ver sucuri a vida inteira, mas toda vez que você vê uma sucuri, você fica feliz. De tudo quanto é tamanho, de tudo quanto é jeito, sucuri é sucuri, né? Eu acho que é um bicho muito emblemático. Especialmente essa aqui é uma sucuri própria dessa região aqui. É uma pantaneira. É a sucuri amarela. Ela não é um bicho que cresce muito. Esse bicho aqui, ele vai dobrar de tamanho em termos de comprimento. E é desse jeito que o bicho normalmente se encontra. E realmente está aí. Está aí. Está aí muito, olha, super tranquila porque é o lugar que ela fica. Aqui vem aves. Porque sempre tem nessas poças, tem peixinhos. Então as aves vêm comer os peixinhos. A sucuri fica ali esperando para comer a ave. Ela come peixe, ela come ave, ela come mamífero que vem beber água nessas poças. Ela está aqui, tranquila. Só o que a gente vê é a cabecinha dela de fora, que ela precisa de vez em quando subir a superfície, tomar um pouco de ar e depois ela se consegue ficar embaixo d'água por muito tempo. Deixa eu ver qual que é o ambiente aqui, mamão. É bem firme, viu? Ela já percebeu. Imediatamente. Mas ela parece uma coisa meio padrão onça-pintada, né? Ela pare os seus filhotes que podem variar dependendo da espécie, do tamanho do animal, a idade que o animal tem. Ela pode soltar 80 filhotes. Infelizmente as pessoas quando encontram animais como esse, tão dignos como esse aqui, que para mim, um bicho que é topo de predação, como a sucuri, como a onça, como o jacaré, todos eles merecem o mesmo respeito. Vem gente aqui ver onça, para mim é a mesma coisa encontrar uma onça-pintada e encontrar uma sucuri grande. Porque você é um bicho que é topo de predação, é um cara que sobreviveu anos, né? Principalmente ao ser humano, mas também a guerra que é. Isso aqui é uma guerra. A floresta, em qualquer ambiente, Pantanal, Amazônia, é uma guerra de sobrevivência. Um dia o jacaré come o filhote da sucuri, um dia a sucuri come o filhote do jacaré. E um dia uma sucuri e um jacaré se encontram adultos e travam uma batalha, um querendo comer o outro. Acontece. A sucuri vai crescer e vai crescer até o fim da vida. É um animal que não tem presas inoculadoras de toxina. Mas que tem dentes e muitos dentes afiadíssimos. Aos poucos, nosso contato com a sucuri foi ficando mais próximo. Vou falar com vocês assim. Não façam a estupidez de vir ao Pantanal e meter a mão numa sucuri. A chance de você ser mordido é de 99%. Nossa, com certeza. Nós estamos trabalhando em uma margem maior porque somos pessoas que estamos acostumados a trabalhar com esses animais. E é isso que fazemos. É isso que fazemos. Eu num salto de paraquedas, eu num ando de carro de Fórmula 1. O meu negócio são animais. Então, o que a gente faz? A gente observa, experimenta e com isso a gente aprende como trabalhar. Eles da forma melhor que foram possível. Caramba, que pesada. Que pesada, que pesada. Nossa. Isso é privilégio. O tipo de encontro para aventureiro nenhum botar defeito. Um presente observar esse bicho tão de perto. Era isso que você queria? Era. Era exatamente isso. Acho que esse é o momento que a gente espera em tudo que a gente faz, né? Suave. Tranquilo. Ela deu essa oportunidade. Tranquilo. O local era perfeito. Ela não estava emaranhada. Ela não teve que tirar o bicho de lugar nenhum. Às vezes a gente tem que manusear justamente por isso. Para tirar, para facilitar a vista. Aqui não precisava. Ela estava perfeita. A gente entrou no ambiente dela, respeitou ela e ela respeitou a gente. É o Nex noteus. Essa é o gênero e espécie dessa serpente que, com ela, a gente se despede do programa de hoje. Desse pedaço da expedição, que o objetivo era mostrar a sucuri amarela, de uma forma absolutamente suave. Natural. Com um bicho absolutamente selvagem. Ir a um local, ter pouco tempo e conseguir trazer a imagem do bicho, esse é o grande desafio nosso. Pantanal de belezas inigualáveis, como essa sucuri amarela. Até a próxima. O que é o que é o que é o que é o que é?